A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a gente, tudo está muito bom. Está tudo bom. A gente raramente reclama de alguma coisa. Me gusta essa sensação. Eu estou fazendo um cartoon agora porque no Brasil eu tenho um público infantil muito grande. Um cartoon que traz alguns ensinamentos para os meninos como perdonar, cuidar da natureza. Eu estou tentando ensinar princípios de carácter. O que eu procuro quando faço música é fazer algo totalmente diferente do que as outras pessoas estão fazendo. O processo de medicina, eu queria que passasse uma mensagem. Eu tive a ideia de chamar os meninos de diferentes culturas para que representassem pessoas diferentes, fazendo o mesmo, sem juzgamento, sem nada de diferente entre eles. Porque eu creio que os meninos são o futuro do nosso mundo. Então a gente chegou nessa coisa mais social do que alguma coisa de diversão, de balada. Mas ao mesmo tempo juntando as duas coisas para fazer divertido, né? Na minha infância eu andava muito de patins, adorava. Aqui é um ambiente, assim, cheio de cor e dá pra gente rir bastante. Sim. Indecente é um funk brasileiro, mas cantar em espanhol. Eu queria muito fazer um funk para o mercado latino. Mezclei produtores hispânicos com produtores brasileiros. Se tornou esta coisa diferente que é indecente. Era uma proposta para divertir. É um funk brasileiro que me encanta muito. Outros países começaram a abraçar o meu trabalho e dar credibilidade para ele. as pessoas aqui começaram a olhar com outros olhos. Então isso mudou um pouco para mim. Às vezes você encontra muitas barreiras no caminho, né? Por isso eu falei que você tem que amar muito o que você faz para você conseguir chegar até o fim. Todos os dias antes de dormir, eu agradeço porque eu creio que quando tu queres, tu podes chegar onde queres.